Vamos falar do cenário policial da nossa região nas últimas horas, praticamente toda a equipe da Polícia Militar da região atuou e atua ainda nos resgates e também nos apoios às pessoas que foram afetadas pela enchente que atingiu a nossa região e aqui nos Ocorrências Policiais a gente vai falar desse trabalho feito pelos militares por toda a nossa região. Lembrando que o Ocorrências Policiais é um oferecimento deste maço de parceiros que está em destaque na nossa tela interativa vertical Titico Despachante, centro de treinamento Winchester que também é clube de tiro, nosso parceiro do Ocorrências Policiais também o Posto Chico que tem uma nova conveniência lá aqui no município de Tijucas na região central da cidade, Energia Design tem um posto de atendimento aqui em Tijucas e também a unidade de São José e Manecar com sócios e veículos. Participe, tem sorteio, até o fim do ano você pode ganhar um carro zero. E a gente já começa com informações gente, olha só, nas últimas horas a Polícia Militar montou uma super, uma força tarefa para atuar nos resgates, as pessoas desabrigadas, as pessoas que tiveram as suas casas destruídas pela enchente e em especial nos municípios de São João Batista e em Canelinha. Então teve vários resgates, a Polícia Militar já confirma que conseguiu resgatar todas as pessoas que estavam ilhadas ou que estavam presas em suas residências e tudo isso aconteceu desde a noite de ontem. Ontem à tarde saiu várias pessoas, vários militares, a gente está vendo já algumas imagens, policiais militares aqui de Tijucas saíram do quartel aqui da cidade e foram em direção a São João Batista numa verdadeira força tarefa para atuar no resgate dessas pessoas. É claro que essa ação foi coordenada pelo Tenente Coronel Éder Jaciel de Souza Oliveira, que é o comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar, lembrando que o batalhão fica em Itapema, mas comandos para as pessoas que estão nos abrigos. Então a segunda informação que chegou hoje pela manhã é de que a Polícia Militar já até encerrou esses resgates que estavam sendo feitos nessas comunidades afetadas pela enchente e aí sim agora começa esse trabalho de angariar doações para poder apoiar as pessoas que estão nos abrigos montados pelas prefeituras por toda a nossa região, como eu disse, em especial Canelinha e São João Batista. E nós vamos ouvir agora um recado do Tenente Coronel Éder Jaciel de Souza Oliveira sobre essa situação e sobre os itens que são necessários nesse momento. Boa noite pessoal, sou o Tenente Coronel Éder, comandante do 31º Batalhão. A gente está coordenando o trabalho de resgate e ajuda das pessoas atingidas pela enchente no Vale do Rio Tijucas, em especial a cidade de São João Batista e cidade de Canelinha. Então nós estamos com alguns pontos de doação, nós estamos precisando de colchões, material de higiene pessoal, papel higiênico, sabonete, pasta de dente, absorventes. Nós estamos precisando de colchões também e alimentos. Então o pessoal que puder, por favor, fazer doações, nós estamos com dois postos de doação, um aqui no quartel da Polícia Militar de Tijucas, o outro no quartel da Polícia Militar de Itapema. É também possível fazer doações no ginásio da Prefeitura Municipal de Canelinha e de São João Batista. Nós estamos com várias equipes, quero agradecer aqui a todos os voluntários, a gente está coordenando todo esse trabalho e centenas de pessoas já foram resgatadas. A gente precisa desse apoio para ajudar a nossa comunidade. Muito obrigado. Boa noite pessoal, sou o Tenente Coronel Éder. Está aí, participação do Tenente Coronel Éder Jaciel de Souza Oliveira, ele que, claro, é o líder dessa movimentação, até porque é o comandante do 31º Batalhão de Polícia Militar, uma situação muito importante. E, ó, lá no nosso site, o vipsocial.com.br e nas nossas plataformas, a gente está trazendo diversas informações e daqui a pouquinho a gente vai mostrar a situação, olha só, a Polícia Militar, essas pessoas, esses militares que estão atuando nesse resgate, fizeram um salvamento de uma família que morava numa localidade do Arataca, no Macaco Branco, Morro do Macaco Branco, um local de difícil acesso, os militares estiveram no local e convenceram essa família a deixar sua residência. Era uma residência que estava numa área de muito risco, um risco de deslizamento muito grande, era uma situação bastante delicada, bastante grave. Desde ontem, a Polícia Militar tentava convencer essas famílias, essa família especificamente, a deixar a sua residência e somente hoje eles conseguiram convencer essa família que está sendo levada para um abrigo. Então, situação contida aí pela Polícia Militar, daqui a pouquinho, são imagens bem fortes, daqui a pouquinho vai estar disponível na nossa página, nas nossas plataformas. Outra informação também do cenário policial bastante importante, a Polícia Rodoviária Federal atuou na entrega de doações lá no município de São João Batista com o uso de um helicóptero. Então, o helicóptero da PRF foi utilizado para fazer o transporte dessas doações, são alimentos, são itens de higiene pessoal que foram encaminhados ao município de São João Batista com o uso do helicóptero. Então, as forças policiais estão praticamente todas empenhadas nesses resgates por toda a nossa região e também no auxílio a essas pessoas que estão em abrigos municipais e que, nesse momento, precisam de apoio. Para a gente encerrar a última informação, gente, olha só, no Giro de Notícias, você acompanhou, lá no nosso Instagram, o arroba vipsocial, nós estamos compartilhando, repostando, ajudando quem está se organizando para fazer doações a ampliar essa divulgação. Então, no arroba vipsocial, você acompanha diversas formas de contribuir, claro, dentro da sua possibilidade, acompanha lá nos stories, que por lá tem diversas opções para quem pode ajudar realmente a SOS para toda a nossa região. Nosso Giro de Notícias, aliás, o nosso Oco, esses policiais de hoje, vai ficando por aqui, no oferecimento desse timaço de parceiros, o Inchester, centro de treinamento e clube de tiro, também nosso parceiro por aqui, o Alto Posto Chiquinho, com uma nova conveniência aqui em Tijucas, faz parte do timaço das ocorrências policiais, a Energi Luz e a Energi Luz Design em Tijucas e também em São José, manecar consórcios e veículos, ação premiada 2, pode ganhar um carro no final do ano, e despachante Titico, por lá você já sai do Titico, com o documento prontinho, na mão e tudo certo com o seu veículo. Ocorrências policiais fica por aqui, mas ainda tem muito mais Jornal VIP.